Os lobos devem nadar até a carcaça, uma vez que o amplo rio Yellowstone divide o território de Hayden em dois. Portanto, eles frequentemente precisam nadar para se deslocar de um lugar para outro. O terreno montanhoso e as drenagens fluviais influenciam os movimentos e os padrões de caça da matilha. Mas o tamanho do território também depende da disponibilidade de presas. Eles nadam com força, demonstrando a resiliência dos lobos. Ele só tem sua força e vitalidade para contar quando se trata de sobrevivência. Uma matilha precisa de um território que forneça comida suficiente para seu tamanho. No caso dos Haydens, o rio é um obstáculo menor, pois ambos os lados têm abundantes suprimentos de alces quando o vale está livre de neve. O lobo branco marca seu território urinando com a perna erguida, seguido de um arranhão no chão. Normalmente, apenas o casal Alpha deixa esse sinal territorial.